Bom galera, então vamos botar em dia esses assuntos da semana, os principais, as teorias, principalmente envolvendo o Royal Rumble. A primeira teoria é a que eu já até fiz um vídeo antes dela mesma acontecer, pelo menos um pedaço dela, que é a teoria do Roman Reigns como campeão universal, porque perderia o título americano. Que foi o que aconteceu? Fizeram uma range cap match, onde o Roman Reigns lutou contra o Kevin Owens e o Chris Jericho, e o que finalizaria o combate seria o campeão americano, no caso foi o I2J. I2J campeão americano, o Roman Reigns perdeu o cinturão e agora ainda vai lutar pelo título universal contra o Kevin Owens lá no Royal Rumble. Bom, o que acontece em relação a isso? A gente viu nessa rivalidade diversas vezes o Roman Reigns colocando o título americano em jogo e ele não perdeu nenhuma, ele simplesmente ganhou contra o Chris Jericho e ganhou contra o Kevin Owens quando colocou em jogo. E aí colocou os dois contra ele, aí sim os dois ganharam. Agora, o que poderia acontecer é o seguinte, poderia ser que o Roman Reigns recupere esse título rapidamente, então tipo, seria um pouco sem sentido de fato, porque tipo, pra que perder se ele vai recuperar depois? Qual o sentido disso? Ele perde o título americano pra recuperar na semana seguinte, pra só repetir em cada vez mais combate entre eles? Eu não creio que a WWE seja tão estúpida ao ponto de ficar repetindo mil vezes um combate de Chris Jericho contra o Roman Reigns. Eu não acho que a WWE chegue a esse estágio. Então, o que mais parece que vai acontecer? O Roman Reigns não vai conseguir recuperar o título americano, vai seguir com o Chris Jericho, certo? E o Kevin Owens assim como campeão universal. Feito isso, o Roman Reigns vai lutar pelo título universal e vai ganhar do Kevin Owens no Royal Rumble. Vale lembrar que o Chris Jericho estará preso numa jaula lá no Royal Rumble, ou seja, ele não vai conseguir interferir no combate. Talvez até consiga, talvez de alguma forma ele consiga sair da jaula, não sei como, Mas é muito difícil crer que o Roman Reigns não vença o Kevin Owens no Royal Rumble, depois de perder esse título americano. É muito, mas muito difícil mesmo. Por quê? Porque primeiro, a gente sabe que o Chris Jericho e o Kevin Owens, eles vão ter uma rivalidade. Essa rivalidade dos dois está chegando. E tem que acontecer logo, porque o Chris Jericho, ele pretende em breve ir sumindo da WWE de novo. A gente sabe que o Chris Jericho não fica permanente, ele fica sempre por um tempo, depois ele dá um sumiço. E esse sumiço dele está chegando, especula-se que seja depois da Vessomênia. Ou seja, eles têm que resolver essa treta entre eles até a Vessomênia. Poderia ser pelo título universal, porém, quando a gente olha para o personagem do Chris Jericho hoje, Tão desgastado, tão descredibilizado, a gente não imagina que ele vai estar disputando contra o Kevin Owens um título principal, um dos títulos principais atualmente, o título principal do Royal Rumble. Kevin Owens contra o Chris Jericho, a gente não consegue imaginar isso, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo ver um combate bem vendido dessa forma, com o Chris Jericho atual. O Kevin Owens que também vem sofrendo um personagem Rio covarde, mais comum, perdendo aquele grande personagem de 2015, que era um dos raros que tinha, daqueles rios que batem de frente, mais corajosos. Ele perdeu um pouco também da credibilidade com o personagem dele, mas ele seguiu como campeão. Então, dava sim para o Kevin Owens estar disputando o título universal, mas não contra o Chris Jericho. Se vai ser contra o Chris Jericho, então, não dá para ser pelo título universal. Até dá, mas não fica tão legal. Então, tem mais sentido acontecer por um título do Midcard, que no caso é o United States Championship. E acontece que o Chris Jericho acabou de ganhar esse cinturão. Ele já ganhou esse cinturão. Ou seja, além disso, quando ele ganhou, ele ganhou junto com o Kevin Owens. Se o Kevin Owens perde o título universal, e ele pode ali voltar a tretar com o Chris Jericho, que eles já tretaram várias e várias vezes antes. E, dessa vez, ele vai falar que o título americano só se deve graças a ele e os dois lutarem por esse título. Chris Jericho contra o Kevin Owens pelo título americano na West Virginia. O que tem mais sentido também é o Roman Reigns disputar o título universal ao invés do título americano. Eu faria pelo título americano. Eu, se fosse Booker, colocaria ele na rota do Midcard, porque eu já falei de várias e várias vezes. Roman Reigns é produto para a Midcard e não para coisas principais. Porém, pensando como o WWE, Roman Reigns esteve nos últimos dois eventos principais da West Virginia, disputando títulos mundiais e até ganhando. É o top guy ainda da empresa. A WWE veio como um dos grandes. Então, é muito difícil, muito improvável acreditar que ela não deixe ele envolvido em um dos núcleos principais na West Virginia. E aí, eu não falo nem de evento principal. O título universal não precisa estar no evento principal. Mas, ele é um dos principais núcleos. Então, mesmo se não for um evento principal, só de o Roman Reigns estar disputando ele, mesmo se não ganhar, mesmo se perder o título lá, ele vai estar envolvido. E aí, isso que é da WWE, a gente tem que lembrar que o John Cena, o ex-top guy, que ainda é um pouquinho top guy ali, foi tratado da mesma forma. Disputou títulos mundiais constantemente, o West Virginia atrás de West Virginia, não acho que o Roman Reigns também ficaria isento disso. O que faz mais sentido ainda é se for contra o Finn Balor o combate do Roman Reigns. Por quê? O Finn Balor está meio que previsto para voltar lá para o Royal Rumble ou para o Fastlane. Eu acredito que seja para o Fastlane. Porque o Royal Rumble não acha que ele vai retornar, eu não sei se ele está 100%. No Fastlane tem mais sentido? Porque aí, vamos supor, o Roman Reigns vai lá, dá revanche para o Kevin Woods no Fastlane, e ele ganha. Ele ganha e logo após o combate, poderia então retornar o Finn Balor, né? Começar aquele pisca-pisca das luzes, né? Lembrando que Fastlane é a purple view exclusivo do Raw. E aí, ele aparece como Demon, olha para o título Universal e aí marca um combate, então parece a menina dos dois. Vale lembrar que o Roman Reigns perdeu limpo para ele ano passado, foi o primeiro cara que deu do Roman Reigns limpo. Então, a rivalidade dos dois ficaria em torno disso, né? Ficaria bastante expectativas em cima. Para quem quer sonhar mais alto, quem sabe o Finn Balor vence o Roman Reigns de novo limpo, isso revolta o Roman Reigns e ele finalmente faça a sua heel turn, né? De revoltado com isso. Pode ser também para quem quiser sonhar mais alto. Então, essa é uma das teorias para o Royal Rumble. A outra teoria é envolvendo o título mundial. John Cena vs AJ Styles. Bom, o que que acontece? Por que que eles repetiram o combate do John Cena contra o AJ Styles? Essa é que é a questão. Por que eles tiveram no Morning The Bank, o AJ Styles ganhou com ajuda. Tiveram no SummerSlam, o AJ Styles ganhou sem ajuda. E ainda tiveram rivalidades envolvendo lá a TripTree Match junto com o Jim Ambrose. E o AJ Styles ganhou também, sem ajuda, certo? Bom, ganhou os três AJ Styles. Os três ele finalizou o John Cena. E o John Cena ganhou mais uma chance mesmo assim. Por que eles repetiram o combate dos dois? Porque tem alguma coisa importante vindo aí. Vai ter algum acontecimento interessante. Porque, velho, por que que eles fariam de novo o combate dos dois? Pro AJ Styles vencer de novo, limpo de novo, sem interferência, sem uma novidade. Qual que é a real? Qual que é o motivo de querem fazer isso? Não tem, não bate, não bate sentido nisso. Daria um outro adversário para o AJ Styles, se fosse assim. Agora, se eles repetiram, é porque tem algum motivo importante. Qual pode ser o motivo importante? Primeiro deles, pode ser que ocorra uma interferência no combate. E aí o AJ Styles serve como campeão graças a essa interferência. E essa interferência, a gente sempre apostava, pelo menos a maioria, no Undertaker. Undertaker interfere, ataca o John Cena, fala que vai ser a última vítima dele, vai somendo. E o AJ Styles segue como campeão. E o John Cena contra o Undertaker vai ser sempre no título. Essa era a teoria. O problema é que ela foi por água abaixo quando o Undertaker se anunciou no Royal Rumble Match. Isso mesmo, ele se anunciou. Ou seja, por que ele vai atacar o John Cena, certo? E depois vai participar do Royal Rumble Match. E aí, vamos supor que ele vença. Qual que é o sentido de ele vencer o Royal Rumble Match, atacar o John Cena. E aí o John Cena ia ter que tirar a satisfação com ele. Só que aí ele tem que enfrentar o AJ Styles, que vai ser o atual campeão mundial. Fica muito sim, tipo, é? Como assim? Tipo, não, nada a ver. Essa teoria do Undertaker atacar no meio do combate, simplesmente foi por água abaixo. E aí a gente pode pensar em outra pessoa atacar. Quem? Não tenho ideia. Por isso que eu acho que essa teoria agora está quase impossível de acontecer. A mais provável é John Cena vencer. Vencer de que forma? Bom, vencer limpo. A gente tem que lembrar que não importa quantas vezes você vence o John Cena. A última ele vai vencer. Essa é a regra. O John Cena sempre sai vencendo uma. Ele não venceu ainda o AJ Styles. Vale lembrar que se ele ganhar mais uma, ele empata o recorde de títulos mundiais do Ric Flair. Vale lembrar que o acontecimento desse feito deve ser em uma rivalidade que esteja sendo bem desenvolvida, que no caso essa é, contra o adversário digno, que no caso esse é. Ainda mais depois de você perder três vezes para o cara, você vai ganhar a outra. O adversário não fica tão descredibilizado, assim o pessoal não bota tanta fé que vai dar John Cena, porque já viu ele perder outras vezes. E mais, vai sendo um per-per-view grande. Um feito igual esse tem que ser no per-per-view grande. O Royal Rumble é um dos quatro grandes per-per-views da WWE, junto com o Somania, Summer's Land e Survivor Series. Então faz sentido. O que faz mais sentido ainda é terem vazado um possível pôster do Eliminate Chamber, onde dizia que teríamos um combate pelo título mundial de John Cena contra AJ Styles. Não falava quem era o campeão mundial, mas por que eles fariam um combate de AJ Styles contra John Cena pelo título mundial, se não fosse uma revanche? Afinal, o John Cena recebia outra tire shots e perdesse? Um pouco sem sentido. Então o John Cena provavelmente vai estar dando a revanche ao AJ Styles, certo? Bom, dito isso, sai mais boatos aí durante todas essas semanas, todos esses meses, até lá desde quando o John Cena tinha perdido por AJ Styles, antes do combate dos SummerSlam, o pessoal dizia isso, que o Undertaker iria uma hora ou outra atacar o John Cena, o Undertaker iria rivalizar com o John Cena, o Undertaker iria lutar com o John Cena na WrestleMania. mais recente ainda vem sendo dito que o Undertaker lutaria com o John Cena pelo título mundial na WrestleMania. Diziam até que no Royal Rumble, o combate seria do Undertaker contra AJ Styles, e quem seria o Royal Rumble match seria no caso do John Cena, seria o contrário, né? E aí eles lutariam depois de John Cena e o Undertaker na WrestleMania pelo título mundial. Agora revertiu as coisas. Então o boato é, o Undertaker já anunciado pro Royal Rumble match ganharia, certo? Porque além do mais, não tem sentido você colocar o Undertaker na idade que tá pra lutar mais um Royal Rumble se não for pra algo importante, no caso vencer, certo? Ele vence. Vale lembrar também que a frase que ele disse no Raw tem até um certo sentido, quando ele fala que ninguém controla ele, ele vai onde ele quiser, dá a entender que caso ele vença, não importa, ele não é do SmackDown nem do Raw, então se ele quiser escolher algum campeão do SmackDown, ele escolhe. No caso, poderia ser o John Cena, é o mais provável. Ele escolhe o John Cena, e ele e o John Cena lutam no evento principal da WrestleMania pelo título mundial. E mais, quem sabe o Undertaker coloque a carreira em jogo, por que não? E aí ele não precisaria perder. Ele pode dizer que é o último combate da carreira dele, ele pode ganhar o título mundial e ele pode aposentar. E o título fica vago e depois vai somente. Ou ele pode perder pro John Cena também. Pode perder pro John Cena também. Tem essa possibilidade, não vamos descartar isso. Existe outra teoria, que eu não consigo acreditar nela, mas é bom dizer, de que sim, o John Cena vai se tornar 16 vezes campeão mundial, mas o Eliminate Chamber, ele vai perder pro AJ Styles. Sim, ele perde pro AJ Styles de novo. E nisso o Undertaker ganha sim um Royal Rumble Match. E aí nós também teremos um combate do Undertaker, como vencedor do Royal Rumble Match. Quem sabe até como o cara encerrando a carreira, colocando a carreira em jogo. E quem sabe até mesmo o John Cena ganhando 17 vezes o título mundial. E batendo, não é nem empatando, mas batendo o recorde do Ric Flair, ultrapassando os reinados do Ric Flair. E ainda teremos AJ Styles chegando como campeão mundial. E aí envolvendo três grandes coisas ali. O problema dessa teoria é que eu não consigo confiar AJ Styles envolvido nisso, tipo o maior penetrão ali no meio, meio o WTF que você tá fazendo aí AJ Styles some. Eu acho meio nada a ver isso, né? Mas enfim, é bom não falar essa teoria também, porque não vamos descartar essas possibilidades. Eu acho que teorias pro Royal Rumble tem essa. Tem também a teoria do Braun Strowman atacar o Undertaker no Royal Rumble, por isso que ele tava assistindo o Undertaker lá. Eliminar o Undertaker e eles rivalizarem pra o Assamena, terem um combate na Assamena. Não me agrada muito, porque eu não acho que a rivalidade seria boa. Um combate dos dois, então, eu acho que seria pior ainda. O Undertaker não tem forças pra fazer um combate com o Braun Strowman. Não tem mesmo, não tem sentido. Nem pra vencer o Braun Strowman tem sentido pela idade que ele tem hoje, mas também seria horrível ver o Braun Strowman ganhar no Undertaker. Por isso que eu acho desnecessário uma luta dessa. Desnecessário. Espero que não ocorra, né? Outro problema dessa teoria do John Cena contra o Undertaker é aonde o AJ Styles estaria? Porque vamos supor que o John Cena realmente ganha 16 vezes o título mundial, depois mantenha no Eliminate Amber, vá pra o Assamena contra o título mundial, o Undertaker vence o Royal Rumble Match, luta com ele, dá mais o Assamena, mas o AJ Styles vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai lutar com quem? Alguns falam do Samoa Joy. É. Não é descartável. Alguns falam do título intercontinental. Eu acho pouco. Acho muito pouco para o AJ Styles estaria o título intercontinental, mas é uma das possibilidades mais prováveis ali, realmente. É difícil. Realmente está difícil, mas eu acho que as teorias estão em torno disso, conforme as semanas foram passando aí, a gente vai ter uma noção melhor aí de como vai o andar das coisas. Enfim, galera, espero que vocês tenham entendido. Comenta aí o que vocês acham que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Um abraço. Até a próxima aí. Fui. Fui. Fui.